O Rock in Rio tá pintando por aí, pessoal. E pra você curtir o show naquele estilo, vamos ensinar como customizar camisetas, pra você se destacar na multidão, sendo super original e o melhor, sem gastar nada. Pra customizar, é bem simples. Nós vamos precisar de uma camiseta de rock. Pode ser aquela velha que seu irmão tem no armário. E uma tesoura. O primeiro modelo que escolhemos também é o mais fácil. Pra dar um arzinho sexo ao look, vamos cortar a gola, no estilo canoa. Dobre a blusa ao meio e corte assim, pros lados ficarem iguais. Não ficou lindo o ombro aparecendo? Com o retalho que sobrou da gola, vamos fazer uma tira que servirá para amarrar nas costas. Vamos fazer duas marcações paralelas nas costas. Agora é só cortar pra abrir uma fenda. Agora vamos ousar fazer um estilo bem junk, deixando a criatividade rolar solta. Pra combinar, uma blusa Jack Daniels, praticamente um símbolo do rock. Vamos cortar a barra sem tirar muito do comprimento, só pra dar aquela enroladinha na base. Depois, cortamos as mangas, seguindo a costura. E por último, a parte de trás, fazendo um belo decote nadador. Por último, cortamos a gola. Pra dar uma bocinha a mais, é só amarrar do lado. Para essa camiseta, vamos aproveitar a tendência cropped, que nada mais é do que as famosas blusas curtas dos anos 90. Coloque a blusa e marque o comprimento na altura do umbigo. Você pode marcar com giz ou sombra branca, que todo mundo tem em casa. Agora é só cortar a blusa na marcação. E as mangas nas costuras. E pra quem não gosta muito de mostrar a barriga, pode brincar usando uma regata por baixo. Então meninas, gostaram das dicas? Agora é só arrasar no Rock in Rio. Beijos e até a próxima!